E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Rafael Juliano, diretor do Grupo Vol. Antes da gente seguir com esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ajudar a gente a bater 100 mil inscritos. Hoje a gente vai falar o seguinte, quais profissionais que podem se capacitar, podem fazer o curso de Pilates? Você já sabe disso? Se você ainda não sabe, fica aí comigo que eu vou te explicar até o final desse vídeo. Bom pessoal, antes de mais nada, esse vídeo aqui está sendo gravado em 2022, então pode ser que alguma coisa ou outra mude. Então vamos ficar atentos, se mudar eu coloco aqui uma atualização. Pessoal, vamos lá, esse tema é polêmico, é complexo, então eu quero tratar ele com muita calma, com muito cuidado, para não ferir o sentimento de ninguém, não desagradar nenhuma das profissões, beleza? Oficialmente, quem hoje trabalha com o método Pilates no Brasil, ou melhor ainda, quem é mais conhecido no trabalho do método Pilates, são os profissionais da fisioterapia e da educação física, tá bom? Contudo, recentemente, existe uma resolução do COFEM, que a gente vai colocar aí para vocês darem uma olhada, que o COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem, que permitiu a utilização do método Pilates para os enfermeiros que possuem especialização em Pilates. É um tema novo, polêmico, está gerando bastante discussão, mas hoje o que a gente tem é isso de oficial no Brasil. E os profissionais da dança, profissionais da terapia ocupacional, oficialmente não podem trabalhar. Veja bem, não estou mentindo opinião pessoal, mas é isso que acontece. De certa forma, até acho injusto, porque foram os profissionais da dança que trouxeram o método Pilates no Brasil, ou melhor, para o mundo todo, e eles mesmos não podem trabalhar. Mas enfim, hoje é isso que acontece. Sabemos de algumas pessoas que conseguiram liminares para poder trabalhar com o método Pilates, mas é muito difícil, certamente vai receber uma fiscalização. E os estudantes? Muita gente pergunta se os estudantes podem fazer curso de Pilates. Eles podem, mas eu oriento o seguinte, só faça depois que você tiver estudado pelo menos anatomia, biomecânica, cinesiologia e fisiologia. Por quê? Porque estes assuntos são abordados durante o curso. Se você não entende dessas disciplinas ainda, provavelmente você vai se perder muito durante o curso. Então eu recomendo que você não faça. Tá bom? E na descrição eu vou deixar um link para você clicar, se você tem interesse em saber mais sobre o curso de Pilates. E aí, você concorda, discorda? Acha que deveria ter mais soluções? Menos soluções? Escreve aqui para a gente ficar sabendo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho